Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui hoje com a nona questão da parte objetiva da prova de matemática do IME 2014. O seu enunciado diz assim, seja f dos reais nos reais uma função real definida por f de x igual ao quadrado de x menos π vezes x. Sejam também a, b, c e d números reais, tais que a é o número cujo seno é um terço, b é o número cuja tangente é cinco quartos, c é o número cujo cosseno é menos um terço, e d é o número cuja cotangente é menos cinco quartos. A relação de ordem no conjunto dos reais entre as imagens f de a, f de b, f de c e f de d é, aí você tem os itens. Então, a questão te fornece uma função aqui e alguns números reais. O nosso objetivo é colocar as imagens desses números reais em ordem decrescente. E aí, o que a gente faz? Vamos para a resolução. Nós iremos começar por onde parece ser mais fácil. E, para mim, a parte mais fácil de a gente analisar dessa questão é a parte da função, porque ela é uma função de segundo grau, a qual a gente conhece já desde o oitavo ano, por ali. Então, vamos construir o gráfico dessa função. Observe o seguinte, as raízes dessa função de segundo grau são zero e π. Por que, professor? Ora, se você trocar o x aqui por zero, vai dar zero aqui e zero aqui. Zero menos zero, zero. Então, zero é uma raiz. Se você trocar o x por π, aqui aparece π², e aqui aparece π vezes π, π². π² menos π², zero. Então, as raízes são zero e π. Mais do que isso, observe que o coeficiente do x² é 1. Isso significa que, ele sendo positivo, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Ou seja, ele admite um pontinho aqui de mínimo. E o x correspondente a esse pontinho de mínimo é o x do vértice, que como está exatamente entre as raízes, ou seja, entre zero e π, o x do vértice tem valor igual a π sobre 2. Bom, isso vai nos ajudar e muito na resolução da questão. Por que, professor? Porque nós queremos avaliar as imagens de alguns números. E, a partir do gráfico, você percebe que a menor imagem possível é quando o número é quanto? π sobre 2. Se o número se afasta de π sobre 2, as imagens vão ficando cada vez maiores. Então, a nossa estratégia, a partir daqui, vai ser verificar quais desses números estão mais próximos de π sobre 2. Se estiver pertinho de π sobre 2, a imagem é pequena. Se estiver longe de π sobre 2, a imagem é grande. Pequena aqui no sentido de próximo do valor mínimo possível. E grande no sentido de longe desse valor. Deu para entender? Deu, professor? Agora, eu só não sei como é que você vai calcular a imagem de cada um desses caras. Cara, a gente não precisa calcular a imagem. Você não entendeu. A gente só precisa ver quais deles estão mais perto de π sobre 2. Por exemplo, esse cara aqui, o A, ele é o número cujo seno é 1 terço. Será que esse número é pertinho de π sobre 2 ou será que ele é longe? Se ele for pertinho de π sobre 2, então a imagem dele, através da função, vai ser quase a menor possível. Se for um número longe de π sobre 2, a imagem vai ser grande. Basta saber que o gráfico continua aqui para sempre. Então, essas partezinhas aqui continuam subindo. Então, se você tivesse, sei lá, o número A como sendo 1 milhão, ia estar bem longe daqui. Ia ter uma imagem enorme. Mas agora, se estivesse bem pertinho de π sobre 2, ia ter uma imagem perto da mínima possível. Beleza. Eu acho que agora você já entendeu que a nossa estratégia vai ser verificar quais desses números estão mais perto de π sobre 2. Aquele que estiver mais perto terá a menor imagem. Aquele que estiver mais longe terá a maior imagem. Certo. Mas como a gente vai verificar a distância desses números até π sobre 2? Cara, eu vou utilizar a cotangente. A cotangente, professor, é a cotangente. Mas como? Senta aí, relaxa, observe o vídeo com atenção que você vai entender. Primeiro, vamos calcular a cotangente de A, B, C e D. Vamos lá. Tudo o que nós sabemos sobre o número A é que o seu seno é 1 terço e que A é um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Pois esse intervalo é a imagem da função trigonométrica inversa do seno. Então, a função trigonométrica inversa do seno fornece sempre valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Certo? Então, A é um número cujo seno é 1 terço e A está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Nesse intervalo, perceba que o seno só é positivo se o número estiver entre 0 e π sobre 2. Entre 0 e π sobre 2 o seno é positivo. E também é o cosseno. Então, o número A deve admitir cosseno positivo. Mais do que isso, o quadrado do seno somado com o quadrado do cosseno é sempre 1. Isso é a relação trigonométrica fundamental. Como o quadrado do seno de A é 1 nono, então o quadrado do cosseno de A tem que dar o quê? 8 nonos. Pois 1 nono mais 8 nonos dá 1. E a raiz quadrada de 8 nonos é o quê? 2 raiz de 2 sobre 3. Esse é o cosseno do A. Para calcular a cotangente, basta dividir o cosseno pelo seno. Se fosse a tangente, era o contrário. Tangente é seno sobre o cosseno. Cotangente é o contrário. Cosseno sobre o seno. Então, dividindo o cosseno pelo seno, esse 3 cancelado com esse 3, sobra só 2 raiz de 2. Então, o módulo da cotangente de A é igual a 2 raiz de 2. Como raiz de 2 é um pouquinho maior do que 1,4, temos que o módulo da cotangente de A é um pouquinho maior do que 2,8. Já que 2 vezes 1,4 dá 2,8 e a raiz de 2 é um pouquinho maior do que 1,4. Então, isso aqui é maior do que 2,8. Eu estou analisando aqui o módulo da cotangente porque é só o módulo que vai nos interessar. Você vai já entender o motivo. De qualquer forma, para o número A, temos que o módulo da sua cotangente é um número ali um pouquinho maior do que 2,8. Então, vamos trabalhar agora com o número B. O que nós sabemos é que B é o número cuja tangente é 5 quartos. Nós também sabemos que a imagem da função trigonométrica inversa da tangente vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, excluindo esses extremos, pois não se pode calcular tangente nem de π sobre 2 nem de menos π sobre 2. Então, o que nós sabemos é que a tangente de B é 5 quartos. Mas a nossa brincadeira aqui é com a cotangente. Ora, se a gente sabe que a tangente é 5 quartos, a cotangente é 4 quintos. E o módulo dela também é 4 quintos, é positivo. Pois, se a tangente é positiva, é porque o nosso ângulo está no primeiro quadrante. Por quê? Porque B está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se a tangente de B é positiva, é porque B está no primeiro quadrante. Mais do que isso, nós podemos afirmar que a cotangente de B, o módulo dela, é igual a 0,8. 4 dividido por 5 é 0,8. Passaremos agora a analisar a cotangente, ou o módulo dela, do número C. Nós sabemos que o número C possui cosseno igual a menos 1 terço. E também sabemos que C é um número ali, entre 0 e π. Pois esse é o intervalo que define a imagem da função trigonométrica inversa do cosseno. Então, C é um número entre 0 e π. Claro que C não é nenhum desses extremos, pois seu cosseno é menos 1 terço. Eu gostaria de ressaltar que entre 0 e π, se você eliminar os extremos, o seno é sempre positivo. Isso vai ser útil na hora de a gente utilizar a relação trigonométrica fundamental para calcular o seno de C. No entanto, agora nós sabemos já que o cosseno de C é menos 1 terço. Se você elevar ao quadrado, vai ficar o quê? 1 nono. Como o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é sempre 1. Então, dessa vez, é o seno ao quadrado que dá 8 nonos. Então, o nosso seno vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Positivo mesmo, pois de 0 até π o seno é positivo, excluindo, é claro, o 0 e o π. Bom, queremos calcular a cotangente, ou pelo menos o módulo dela. Vamos calcular primeiro a cotangente. É a divisão do cosseno pelo seno. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando você inverter essa daqui, o 3 vai cancelar. Com 3, você vai ter menos 1 sobre 2 raiz de 2. Racionalizando, vai ficar menos raiz de 2 sobre 4. Essa é a cotangente. Menos raiz de 2 sobre 4. Até porque C é um ângulo aonde? No segundo quadrante. No segundo quadrante, a cotangente é realmente negativa. E daí? Daí eu gostaria de dizer o seguinte, cara. Eu quero analisar o módulo da cotangente, porque é esse módulo que vai nos permitir verificar a distância ali, ter um indicador da distância do número até o π sobre 2. Então, lembrando que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, quando você divide por 4, vai dar um valor entre 0,3 e 0,4. Então, o módulo da cotangente de C é menor do que 0,4. Beleza? Então, temos aqui para C, o módulo da sua cotangente, menor do que 0,4. Vamos para o próximo. O próximo é o D. E o que nós sabemos sobre ele? Sabemos que a sua cotangente é menos 5 quartos. Também podemos dizer que D é um número entre 0 e π. Dessa vez, excluindo com certeza o 0 e o π, pois a cotangente não está definida para esses números. Bom, se a cotangente de D é menos 5 quartos, não tem muito o que fazer, né? Porque o que a gente estava fazendo era calcular o módulo da cotangente de cada um. Então, a gente apenas vai escrever aqui que a cotangente de D é menos 5 quartos. Mas eu queria dizer antes que quando a cotangente é negativa, e nós estamos ali no intervalo de 0 até π, excluindo esses extremos, a cotangente é negativa apenas de π sobre 2 até π, excluindo mais uma vez os extremos. Porque quando temos π sobre 2, a cotangente é 0. Bom, então o módulo, que é o que nos interessava, vai ser igual a 1,25 positivo. O módulo é sempre positivo. E 5 dividido por 4 realmente dá 1,25. Agora nós estamos de posse de estimativas aqui para a cotangente de cada um dos nossos números. A, B, C e D. Nós sabemos que, por exemplo, a cotangente do A é maior do que 2,8. Que a cotangente do B é 0,8. A cotangente do C, pelo menos o módulo dela, é menor do que 0,4. E o módulo da cotangente de D é igual a 1,25. E é comparando esses números que nós vamos poder analisar a distância de cada um dos números A, B, C e D até π sobre 2. Vejamos. Esse é o gráfico que nós obtemos quando representamos as cotangentes de A, B, C e D, todas numa mesma figura. Observe que quanto maior o módulo da cotangente, mais distante o ponto é de π sobre 2. E quanto menor o módulo da cotangente, mais perto é de π sobre 2. Então, podemos perceber, de acordo com as análises feitas, que C está mais perto de π sobre 2 do que B. E B está mais perto de π sobre 2 do que D. E D está mais perto de π sobre 2 do que A. Assim, como nós sabemos que quanto mais perto o número está de π sobre 2, menor é a sua imagem pela função F, F de C é menor que F de B, que é menor que F de D, que é menor que F de A. Portanto, podemos marcar o item correto como o item D. F de C é menor que F de B, menor que F de D, menor que F de A. F de A é maior que F de D, maior que F de B, maior que F de C. Eu espero que agora você tenha entendido o uso da função cotangente. Quanto maior o módulo da cotangente, nesse intervalo de 0 até π, quanto maior o módulo da cotangente, mais distante o número está de π sobre 2. E quanto menor o módulo da cotangente, mais perto. Essa foi a ideia fundamental para a resolução dessa questão. Eu fico feliz de estar compartilhando essa ideia com você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos no Facebook. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!